Uma visão muito clara a respeito do Ciro, que não é a visão comum do pessoal mais à esquerda. Em primeiro lugar, eu não entendo a agressão obsessiva dele ao PT. Não entendo, acho que isso é um desserviço. Mas, por outro lado, a crítica que o Ciro faz aos nossos governos anteriores, eu digo nós porque eu estava apoiando e criticando e apoiando como é o meu comportamento na vida e na política. O Ciro está contribuindo na crítica. Ele ajuda. Ajuda o povo a levantar o nível de consciência política. Eu acho isso uma colaboração positiva. Acho negativa essa obsessão de dizer que o PT é o partido dos bandidos, dos ladrões. Todo mundo sabe que não é assim. Ora, eu vou dizer para você que não tinha bandido, que o Paloccio é um bom sujeito? Não. Eu quero ladrão de dinheiro público na cadeia. Foi como eu governei o Paraná três vezes. Não dei folga para filantra de espécie alguma, mas fiz um governo com identidade com a população, com fraternidade, com amor pelo povo. O Ciro presta essa contribuição. Agora, o PDT tem apoiado algumas candidaturas, independente da candidatura presidencial. Eu recebi algum tempo atrás da minha casa a visita do Lúcio. Jantou comigo e disse, Requião, nós queremos lhe apoiar independente da sua posição em relação ao presidente da República. Não tinha entrado no PT, nessa Frente Petista de Reconstrução Nacional. Estou preso e confiando na palavra do Ciro. Agora, se isso vai ser possível ou não, não sei. Eu acho que seria muito bom. É a visão que eu tenho de uma frente de recuperação do Paraná e do Brasil. Sem sectarismos partidários. Sem uma leitura baseada na criminalização da política imposta pela Globo nos últimos anos. É assim que eu penso. Reconstruir o Brasil. Começar do começo. Abrir isso para uma grande discussão. Eu, por exemplo, fui governador três vezes, com erros e acertos. Já disse aqui duas vezes. Aos meus erros chamo de experiência e não quero repeti-lo. Mas nós temos que recuperar o país, pensar no futuro. Como é que nós vamos levar para frente o Paraná com desemprego? Você sabe que hoje, no Paraná, no fim do mês, as pessoas ficam na dúvida? Se pagam a conta de água ou de luz ou põem comida na mesa? Desespero total? E o governo dando 17 bilhões de exoneração fiscal para grandes empresas? Secretamente. Dizem que é sigilo fiscal? Você sabe ir atrás desses segredos do que existe na política brasileira. É participaria pura.